Eu quero um forró Eu quero um forró Vem peneirado e balançado no chameiro só Pra ver o corpo se espalhar no miudinho Vem com a olhadinha, uma olhadinha de suor Vem cá, meu bem, pro meu xadó Sem você eu não sou eu Sem você me sinto só Vem cá, meu bem, pro meu xadó Sem você eu não sou eu Sem você me sinto só Esqueça que tem gente olhando Se entregue inteirinha pra mim E nesse forró desse jeito O nosso amor não tem fim Esqueça que tem gente olhando Se entregue inteirinha pra mim E nesse forró desse jeito O nosso amor não tem fim Eu quero um forró Vem peneirado e balançado no chameiro só Pra ver o corpo se espalhar no miudinho Vem com a olhadinha, uma olhadinha de suor Eu quero um forró Vem peneirado e balançado no chameiro só Pra ver o povo se espalhar no miudinho Vem com a olhadinha, uma olhadinha de suor Vem cá, meu bem, pro meu xadó Sem você eu não sou eu, sem você me sinto só Vem cá meu bem, pro meu xodó Sem você eu não sou eu, sem você me sinto só Esqueça que tem gente olhando, se entrega inteirinha pra mim E nesse forró desse jeito, o nosso amor não tem fim Esqueça que tem gente olhando, se entrega inteirinha pra mim E nesse forró desse jeito, o nosso amor não tem fim Música Música